As vezes você me pergunta Eu sou a luz das estrelas, eu sou o ator do ar Eu sou as coisas da vida, eu sou o medo do mar Eu sou o medo do mar, a força da imaginação Eu sou o medo do jogador, eu sou o medo do mar Eu sou os seus sacrifícios, a flaca de um bom irmão O sangue no olhar do vampiro, as juras da imaginação Eu sou a veia que sente, eu sou a luz que se apaga Eu sou a veia que sente, eu sou o medo do mar Eu sou a veia que sente, eu sou o medo do mar Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou você, mas você não está em mim As estrelas, eu sou o brilhado, a pesca do pescador A letra, a trinor, os sonhos que se apaga Eu sou a dona de casa, os bag e os pássaros do mundo Eu sou a dona de casa, os pássaros do mundo Eu sou a bosca do soco e o dente do carão Eu sou os olhos dos cegos, o dente do carão Mas eu sou a tua barbura na língua A mãe, o pai e o amor, o filho caindo a você O início, o fim e o meio